Querida mestranda Ju Oliveira, vou pedir a gentileza de você trazer suas impressões sobre o tema Games de amor que não sejam novelão, games educativos que não sejam chatinhos. Olha, vou começar com o mestre Arlindo Cruz, com aquela música do que é o amor. Oh, subimos de nível, muito bem. Não vou necessariamente cantar, porque eu só quero encantar. Mas muito do que os nossos convidados falaram é aquilo que eu vivencio, é aquilo que diariamente, porque todos os dias a gente está ali na escola, diariamente com idades e pessoas diferentes a gente interage. Então o lance do não ser chato é quando a gente também está interagindo e também está sendo empático, está se colocando no lugar desse outro. Ah, jogo é chato. Ai, professora, mas por que esse jogo? Nessa semana eu fiz uma experiência com o jogo Kahoot, que é um site, é tipo um quiz. As crianças pareciam que eram a final de futebol, uma copa do mundo, aquela torcida, às vezes era por equipe, às vezes era individual, e eram continhos de matemática. Então, às vezes, nesse contexto educacional, esse contexto aí dentro dos muros da escola, né, educação formal, falta algum tipo de ferramenta, ou principalmente falta saber como usar essa ferramenta, porque a ferramenta hoje em dia tem muita. Ah, tem muitos games educativos, mas na prática a gente tem essa estrutura, a gente tem esse saber, né, a gente vai ter, enfim, né, milhões de situações ali. Quando o Tupi falou sobre o lance das mídias interativas, me fez pensar muito em empatia, né, então o jogo, independente se num tabuleiro, independente se um game, né, digital, enfim, ele vai trazer essa coisa, eu estou no lugar desse que está passando por essa situação, por essa fase difícil, por essa circunstância desafiadora. E é isso que é incrível, quando a gente relaciona essa mídia, seja, né, independente aí da forma do game, com resolução de conflitos, com resolução de problemas, com algumas interatividades, mesmo com pessoas mais tímidas, e criar um ambiente seguro. Acho que isso, assim, é o fechamento. O não ser chato é você entender que nem tudo que a gente está brincando é para valer nota. Porque senão a gente cai nessa lógica mesmo. Ah, professora, que chato, vale nota? Ah, então vou ter que fazer porque vale nota. Se não vale nota, e aí, assim, por exemplo, né, nas aulas de informática educativa, que é o nome justamente, né, desse espaço ali que eu estou, eu já menciono isso, já de início, gente, não é uma matéria que tem nota. Então, assim, começou a ser uma coisa que vai ser complicada, desafiadora, uma coisa que você vê que não vai muito andar, vamos trocar essa ideia, a gente volta, dá um espacinho ali no jogo, guarda a caixinha, troca, né, usando dessa metáfora, e a gente recomeça, a gente pensa em outras estratégias, vocês me trazem ideias. E mesmo aquilo que eu não manjo muito, a gente vai conseguir dialogar para se tornar agradável, ser seguro. O espaço do ambiente de sala de informática, né, e aí eu vou aliar esses dois, né, educação e os games, ela precisa ser acolhedora, ela não precisa ser uma extensão de ambientes de trabalho que são opressores. Então, assim, se a gente for analisar, inclusive, a estrutura física desse tipo de sala, desse tipo de espaço, porque hoje em dia, lan house é a raridade, entendeu? Aqui na quebrada, acho que tem uma, e os alunos falaram que custa 4 reais para imprimir uma folha, 8 a 10 reais para imprimir um currículo, e é o que a gente tem feito, por exemplo, com o EJA, fazer o currículo deles, imprimir, né, e xerocar alguns, deixar no envelopinho, e isso era o que deveria ser feito por muitas outras instituições, mas a escola também vai estar sendo utilitária, né, vai ser útil para cada uma dessas idades. Então, seja por essa circunstância de um jogo que vai te ajudar a identificar ali, né, alguma situação que é educacional, seja para os adolescentes, um tipo de jogo que vai ajudar a enfrentar alguma situação e algum desafio pessoal, ou até mesmo para os adultos e os idosos, que são os mais temerosos quando entram nesse espaço, mas que eu procuro acolher da melhor forma, né, não precisa ter medo, porque é a primeira vez que você vê um computador e você vai jogar nele, né, você não precisa ficar apreensivo e nem querer ir para aquela aula, porque você não vai saber como lidar. Vamos com outras experiências, vamos tentando aos poucos, a gente vai ganhando as pessoas pelo coração também. Tchau, tchau.